Olá, aqui é o Charles do Treinamento Seja Consultor Agora e nesse vídeo nós vamos falar sobre 5 passos para você fazer sua transição de carreira de forma inteligente e bem planejada. Muita gente tem me perguntado sobre como que eu faço com os meus orientados, as pessoas que eu oriento lá no meu treinamento de formação de consultores empresariais para fazerem suas transições de carreira. Então, eu resolvi fazer esse vídeo para te explicar quais são os 5 passos que eu utilizo com os meus alunos lá no treinamento e que eu mesmo utilizei para poder fazer algumas transições na minha carreira ao longo desses 25 anos na consultoria empresarial. Nem sempre eu atendi o mesmo nicho, nem sempre eu atendi através das mesmas instituições e em vários momentos da minha vida eu precisei fazer algumas transições e esses foram os 5 passos que eu usei e que eu hoje auxilio os meus alunos lá no treinamento. Eu não sei se você é aluno do treinamento ou se você tem o desejo de fazer sua transição de carreira, mas independente de você ser ou não aluno, eu vou te dar aqui quais são as dicas que eu utilizo nos meus treinamentos com os meus alunos e que eu mesmo já utilizei em várias situações. O primeiro passo, eu separei os 5 aqui, agrupei os 5 aqui para ficar mais fácil da gente conversar. O primeiro passo é você fazer o planejamento para que essa transição seja gradativa e não abrupta. Eu recebi a ligação de dois participantes, dois sócios que são membros lá do treinamento, que são membros da área do grupo de formação de consultores e que também são alunos lá do treinamento e a ideia deles era largar o emprego. Os dois trabalham hoje numa importadora e eles tinham a intenção de largar o emprego e com o seguro-desemprego e o dinheiro lá, o acordo que eles iam fazer, montar a consultoria deles. É claro que eu recomendei que eles não fizessem isso, não adotassem isso como estratégia, porque é muito mais seguro fazer essa transição de forma gradativa. Especialmente se você tem família, se você tem filhos, não é um risco prudente você simplesmente abandonar tudo para tentar uma nova carreira, porque isso pode levar um determinado tempo e esse tempo pode colocar a sua família em situações de risco e talvez até de dificuldade. Então, esse planejamento tem que ser gradativo. Como é que eu oriento para que esse planejamento seja gradativo? Primeiro passo é você ter uma nova fonte de renda, você criar um produto, um serviço, um atendimento, não sei exatamente o que você quer, para que área você quer migrar, mas é importante que antes de você largar a sua carreira atual, você tenha ali uma nova fonte de renda, você construa as condições para que um produto ou serviço se transforme em uma nova fonte de renda. Na hora que você definir isso, que você definir o nicho, que você definir o produto ou o atendimento que você quer fazer, é preciso que você comece a dar escala comercial a isso, para que essa renda deixe de ser uma renda secundária e complementar e alcance o mesmo nível da sua renda principal. Assim, você vai chegar no momento de fazer a escolha, se é ou não o momento já de abandonar a sua atividade atual para poder migrar para essa nova. Mas o importante é que você faça essa migração quando você já tem a segurança de que esse novo produto, esse novo serviço na área em que você escolheu atuar, ele já esteja gerando renda suficiente para que você faça a transição sem colocar a sua família em situação de risco e sem que você passe por dificuldades. Então, o primeiro passo é fazer o planejamento de uma transição que seja gradativa, aos poucos, não faça de forma abrupta, porque o risco é muito alto. Segundo ponto é que, quando você cria um produto e um serviço, antes de dar escala a ele, você precisa validar esse produto ou esse serviço. Se for um atendimento, digamos que você seja coach, você quer migrar para... fez uma formação em coach, você quer largar o seu emprego para ministrar atendimentos na área de coaching. Então, você precisa montar a sua sessão e testar com algumas pessoas da sua família, pessoas próximas, para validar, para essas pessoas dizerem para você, te darem feedback sobre quais são os pontos de melhoria, onde é que você pode melhorar, se aquilo gera resultado, se aquilo gera transformação. Ou então, digamos, eu tenho recebido também muitos chamados de coaches que querem se transformar, que querem ser consultores, atender consultoria empresarial. Aliás, vários dos alunos do treinamento são coaches, master coaches, que estão em busca de aumentar seu portfólio, atuando na consultoria empresarial. O que é que eu recomendo sempre para eles? Montar um plano de atendimento, e aí a gente desenvolve juntos isso, um plano de atendimento, e começa a testar, por exemplo, na empresa de um amigo. Ele chega para um amigo e diz, olha, eu vou te apresentar aqui uma ferramenta, um plano de atendimento, e você me dá o feedback do que é que você acha e tal, você cede a sua empresa para eu fazer esse teste de validação do meu atendimento, e você me dá o feedback se isso foi bom para você ou não. Olha, numa situação dessa, é possível até que você feche o contrato, se o atendimento que você prestou lá durante a validação do seu produto ou serviço foi bom e gerou transformação para aquele empresário, naquela empresa onde você atendeu, é possível que esse cara queira te contratar para fazer um atendimento mais prolongado, talvez até uma assessoria, que é um pouco diferente da consultoria, mas ela tem um período, a assessoria é permanente, mas isso tudo depende de você agir no sentido de validar o produto, validar o atendimento. Vai te dar importantes feedbacks para você fazer melhorias no seu produto, no seu atendimento, ver quais são os pontos que merecem mais atenção, e construir sim um plano de atendimento que seja bacana, que te permita ter bons ganhos com esse produto ou com esse serviço, lá no nicho que você escolheu atender. Terceiro ponto, você precisa ir a lugares onde o seu cliente ideal está. Se você já construiu um produto, um serviço, tem um modelo de atendimento, validou com uma empresa ou com alguém da sua família, alguma pessoa, você já foi no mercado, validou, o mercado gostou do seu produto, o seu produto é bom, ele está prontinho para gerar transformação em determinado nicho, é importante que você vá buscar esse nicho, você tem que estar perto das pessoas que possivelmente vão te contratar, que demandam esse tipo de serviço. Se é empresarial, você precisa participar dos congressos, onde as empresas que estão inseridas nesse nicho que você quer atender, onde elas estão, onde elas vão, que tipo de congresso, que tipo de feira, que tipo de evento, que tipo de treinamento, e você precisa se aproximar dessas pessoas. Você tem que ir até essas pessoas para que elas te conheçam, conheçam o seu produto, conheçam o seu serviço e se interessem em te contratar. Isso é quase que intuitivo, você tem que ir até onde o cliente está para poder te ver, para ele poder sentir o desejo de conhecer o seu produto. É claro que você tem que fazer oferta também, você tem que oferecer o seu serviço também, mas até para oferecer, você tem que estar perto das pessoas que possivelmente vão te contratar. Então, vá a lugares onde o seu cliente ideal muito provavelmente está. Feiras, congressos, treinamentos, seja lá onde for, localize onde estão esses clientes e comece a andar por lá. Ok? Quarto ponto, eu acho esse aqui muito importante, é você identificar modelos de excelência e tentar entrar em contato com esses modelos de excelência. O que é o modelo de excelência? O modelo de excelência é aquele cara que chegou onde você quer chegar. Ele é um modelo. Quando eu chamo modelo, é no sentido de você modelar os passos que ele seguiu, modelar aquilo que ele fez para que você alcance os resultados que ele alcançou. Isso aqui é modelar alguém que é referência de excelência para aquilo que você quer alcançar. Aproxime-se dessa pessoa, procure entrar em contato com ela, tire dúvidas. Se possível, construa amizade com essa pessoa. Se você já tem um produto, testou, encontra uma maneira de fazer essa pessoa olhar o teu produto, dar opinião dela a respeito do teu produto ou do teu atendimento. Encontra meios para se aproximar dela e tenta ver o que essa pessoa te diz, porque ela já passou pela trajetória, ela já fez aquilo que você quer fazer, é possível que ela te oriente bastante bem nesse sentido. Então, aproxime-se desses modelos de excelência daquilo que você quer alcançar. Ok? Quinto ponto, pagar o preço necessário. Esse talvez seja o ponto mais importante. Você precisa pagar o preço necessário. O esforço financeiro, o esforço físico, o esforço psicológico. Olha, empreender muitas vezes vai exigir de você ter nervos de aço. esse é um preço que o empreendedor tem que pagar. Ele tem que estar disposto a pagar esse preço. Em várias situações, você vai ter dificuldades, você vai ter frustrações, você vai ter surpresas desagradáveis e você precisa ter persistência e, em algumas situações, nervos de aço mesmo para superar aquela dificuldade. pagar o preço financeiro também. Eu paguei muito valores altos, muitas vezes até para me aproximar de algumas pessoas e eu queria a orientação de determinadas pessoas que só me davam acesso a elas através de uma mentoria ou através de um treinamento e eu paguei aquele preço porque elas sabiam coisas que eram importantes para o meu negócio e o meu negócio só existe hoje e ele está bem estruturado hoje porque eu fui capaz de pagar este preço. não só o preço do esforço, o preço da persistência, mas o preço financeiro. Eu tive que pagar para me aproximar de algumas pessoas que davam acesso através dos seus treinamentos e mentorias e eu paguei para que eu tivesse a chance de aprender com elas aquilo que elas fizeram porque era exatamente o que eu queria fazer também. Então, esteja disposto a pagar o preço. Se esse preço for horas acordado, pague esse preço. Se esse preço for ficar em confinamento produtivo, você se confinar durante um determinado período para produzir um material importante para o seu trabalho, faça isso. E se esse preço for o preço financeiro, o custo financeiro de um treinamento, de um curso, de uma mentoria, pague esse preço também. Se você não está disposto a investir tempo, dinheiro e esforço, é muito provável que o seu plano de transição de carreira não vai funcionar. Então, pague o preço. Esses são cinco pontos que eu considero chave. Já usei muitas vezes em várias situações da minha vida e é o que eu oriento aos meus alunos aqui no treinamento. E se você não conhece o meu treinamento de formação de consultores, na descrição desse vídeo tem um link que vai te levar direto para a página oficial do meu treinamento e lá você vai ficar sabendo através de um passo a passo bem simples tudo o que precisa para fazer a sua transição de carreira de forma inteligente, bem planejada, especialmente se você quer atuar na consultoria empresarial. Esse é o foco principal do meu treinamento, é a transição de carreira para viver integralmente da consultoria. Por hoje era isso, muito obrigado por ter me assistido, um grande abraço e até a próxima.